O que o agronegócio é um dos principais motores da economia brasileira, todo mundo sabe. Grande responsável pela balança comercial e pelos índices do PIB, o setor também emprega muita gente. Contudo, ainda não existiam dados mais precisos sobre as taxas de empregabilidade do setor e as características do profissional que atua no mesmo. Isso até agora. Porque uma equipe de pesquisadores do CPEA, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, da Exalc USP, Centro de Excelência e Referência, quando o tema é economia no agronegócio, resolveu debruçar-se sobre o tema e interpretar com um olhar mais apurado os dados relacionados ao trabalho e emprego no setor. Antes de apresentar o estudo, porém, é necessário um esclarecimento. A diferenciação entre agropecuária e agronegócio. Quando a gente lida com o público aqui, a gente percebe que ainda existe uma certa confusão em relação aos termos agropecuária e agronegócio. Então, o que a nossa equipe faz, aqui a equipe de macroeconomia do CPEA, é analisar o agronegócio. Ele inclui a agropecuária, mas é um conceito mais amplo. Então, o que a gente considera aqui? Que é válido, tanto para a nossa análise do PIB, que a gente já faz faz bastante tempo, e também para esse estudo novo do mercado de trabalho. O agronegócio, ele inclui, então, a agropecuária, que seria a produção dentro da porteira ou o segmento primário, como a gente chama. Inclui também, antes da porteira, aquela indústria que produz insumos, então isso é parte do agronegócio, a indústria que produz fertilizante, que produz defensivo e rações, ela é parte do agronegócio. Da mesma forma, depois da porteira, aquela indústria que vai processar esses produtos, ela também faz parte do agronegócio. E um pouco menos óbvio, mas todos os serviços que ocorrem ao longo desse processo, então serviços de comércio, de transporte, de distribuição em geral, desde que o insumo é produzido até que o produto final chega no consumidor, esses serviços, eles também são parte do agronegócio. E essa distinção, ela é importante porque, por exemplo, o EBGE, que é quem divulga as nossas estatísticas oficiais no Brasil, ele faz uma análise para três setores, quando ele analisa de forma setorial, ele já produz informações sobre o PIB, sobre o mercado de trabalho, então por que o que a gente faz aqui é diferente? Ele divulga dados para a agropecuária, que seria a produção primária, divulga dados para a indústria, daí ali dentro tem desde a agroindústria até outros tipos de indústrias que nada tem a ver com o agronegócio, e a mesma coisa para os serviços. Então o que a gente faz aqui é separar, filtrar essa indústria, falar, vamos ver aqui, o que é agronegócio dentro do setor industrial? Joga para o agronegócio, mesma coisa para os serviços. Então essa estatística, quem produz é o CPEA, e o PIB já existia, e a gente sempre sentiu até que o que motivou a pesquisa é uma necessidade de saber também como é o mercado de trabalho para o agronegócio como um todo, e não só para a agropecuária ou para a indústria, como divulga as estatísticas oficiais. Essa pesquisa ainda está no meio do caminho. O que a gente fez foi uma análise inicial, como não se tinha nada de informação sobre isso, por exemplo, o pessoal quando entrava em contato, quantas pessoas trabalham no agronegócio e qual é o peso disso, nada se sabia, então essa primeira etapa que a gente já desenvolveu foi um trabalho inicial. A partir daqui muitas pesquisas ainda vão ser desenvolvidas. Mas o que mais ou menos já passou, desde faz um ano e meio mais ou menos, o trabalho, o grande desafio de chegar nesses dados é conseguir fazer essa filtragem dentro, a gente tem lá todo mundo que trabalha no Brasil, pessoas ocupadas em diversas atividades, a gente tem que conseguir selecionar ali dentro quem é agronegócio ou não. Então, ao longo de vários meses, a gente passou trabalhando nessa classificação para conseguir definir essa subamostra dentro de todos os trabalhadores do Brasil que a gente pode chamar de agronegócio. E a partir daí a gente foi tabulando os dados e calculando algumas estatísticas, traçando algumas características desse pessoal, que é esse resultado que nós temos agora. Mas e quanto aos altos índices do êxodo rural, ainda são uma realidade? Sobre isso, Nicole argumenta. O êxodo ainda existe, né? Tanto que se você olhar para a população ocupada dentro da agropecuária só, tirando a parte de agroindústria, ela tem uma tendência a estar diminuindo já faz bastante tempo. Realmente porque às vezes as oportunidades do trabalho urbano, do meio urbano, elas são chamativas, né? Perto do meio rural. Mas se você olhar para o agronegócio como um todo, mesmo com esse êxodo e esse problema, ela ainda representa 21% de todas as pessoas ocupadas no Brasil. Isso já contando realmente a agroindústria, e os serviços, os outros segmentos. Mas o mais significativo ainda dentro do agronegócio, ainda é o dentro da porteira. Então, desses 19 milhões de pessoas que nós estimamos, né? Que é o 21% de toda a população ocupada no Brasil, metade, quase metade, está dentro da porteira. Os principais pontos que a gente pode perceber é que esse setor, ele é muito heterogêneo entre os seus segmentos. Então, realmente, se você olhar para a agroindústria, os serviços, tem um perfil bastante parecido com o restante do Brasil. E quando a gente olha para o primário, aí já é... ele destoa um pouco do restante do agronegócio. A gente identificou lá um trabalho bastante informal. Grande parte da mão de obra é trabalhador por conta própria, que tem ali um pequeno estabelecimento, muito trabalho sem carteira assinada. E até a escolaridade desse pessoal é muito baixa. A gente fez essa... essa tabulação também. E no agronegócio, influenciado pelo segmento primário, que seria a agropecuária, a gente viu que quase 60% das pessoas desse setor em 2015 não tinham chegado sequer a iniciar o ensino médio. Tinha parado ali no ensino fundamental sem completar. E esse perfil demanda que a gente faça outros estudos em cima disso, para tentar entender e oferecer informações para os agentes do setor poderem tratar com esse problema. que é a elevada informalidade ainda, uma baixa escolaridade, que dificulta com que essas pessoas tenham uma remuneração maior. e a elevada informalidade ainda, que é a melhor forma de fazer o setor. e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí